Então, jubileu de prata, FEMOCLAN completa 25 anos de luta comunitária. Vamos acompanhar então, no ar, pra você. São 25 anos de lutas e muitas conquistas da FEMOCLAN. O coordenador da entidade, João Pereira, viu quando tudo começou. Muitas benfeitorias, muitas obras, muitas melhorias vieram para as nossas comunidades de Curitiba e região metropolitana e deve-se muito o trabalho dos líderes comunitários. Por isso que é muito importante o prefeito, a autoridade competente que prestigia as organizações sociais. Curitiba é exemplo e aqui o município de Colombo também é exemplo com o J. Camargo. Quero aproveitar a oportunidade, viu, Diniz, e mandar um grande abraço para o deputado Fábio Camargo, que sempre apoiou, que sempre apoia as iniciativas populares e o movimento comunitário deve muito disso ao Fábio Camargo. Desde o momento que ele assumiu a prefeitura, ele abriu as portas para as lideranças comunitárias. Então, ele também faz parte dessa história de 25 anos de lutas e conquista do movimento comunitário. O presidente da Câmara Municipal de Colombo também enalteceu o trabalho da entidade. Homenagear a FEMOCLAN, os seus aliados, os seus associados, para nós é uma oportunidade rica. Eu acho que nós precisamos cada vez mais fortalecer as bases, fortalecer a FEMOCLAN, para que ela continue com esse movimento importante que é estar movimentando as bases em todos os municípios da região metropolitana. O deputado estadual Fábio Camargo tem uma relação histórica com as bases comunitárias. Com a FEMOCLAN não é diferente. Então, parabéns à FEMOCLAN, parabéns ao deputado estadual Fábio Camargo, que abre esse espaço para nós estarmos falando um pouco desse movimento tão importante que são os movimentos comunitários. E o prefeito de Colombo, J. Camargo, também parabenizou a todos os membros da FEMOCLAN. Parabéns, realmente, à FEMOCLAN, toda a sua diretoria, àqueles que estão atualmente, àqueles que já passaram, que com certeza fizeram um trabalho muito grande por todas as comunidades da região metropolitana. E foi uma noite de muita festa, de muita comemoração. Muitas pessoas foram homenageadas pelos trabalhos prestados junto à comunidade, auxiliando a FEMOCLAN. E agora vamos conversar com o presidente, Nilson Pereira. Eu sempre falo, né, Diniz, que o presidente de associação hoje é o vereador sem salário. Isso o nosso deputado Fábio Camargo, que acompanhou nós durante todo esse tempo, sabe que a dificuldade que é ser um presidente de associação. E nós, com a pouca estrutura que nós temos, nós procuramos dar o melhor de si para a nossa liderança. Quero aqui deixar o depoimento em nome de todos os presidentes de associações. O Fábio Camargo sempre foi um companheiro, nunca fechou as portas para nós, lideranças comunitárias, e sempre esteve brigando em prol da federação. Então, Fábio Camargo, mais uma vez, deixar aqui o abraço em nome de toda a diretoria, em nome de todos os presidentes. Conte conosco e a FEMOCLAN realmente deve muito a você. Então, o nosso muito obrigado a você, Fábio. Programa Cidade na TV, sempre apoiando a comunidade e a nossa FEMOCLAN. Está aí, está aí então. Programa ao vivo é assim mesmo, programa sem corte é assim mesmo. Às vezes tem uma falha ali, uma falha aqui. O importante é que nós estamos sempre atentos. Eu quero mandar um grande abraço. Iniciar o Jota Camargo. Jota Camargo, prefeitaço de Colombo, um homem muito decente, muito equilibrado, um homem muito querido, foi eleito e reeleito. Eu tive a felicidade de subir no palanque do Jota Camargo antes dele ser prefeito a primeira vez. Eu tive a felicidade de ter sido convidado pelo Ratinho Júnior, o meu particular amigo, minha última dobrada, ele como deputado federal. Na época ele estava no PPS, o Jota Camargo também estava no PPS. E eu fui junto com ele a Colombo, subindo o palanque do Jota Camargo. Eu estava em outro partido, acho que eu estava no Partido Social Cristão. Eu fui presidente do Partido Social Cristão. e participei, junto com o Ratinho Júnior, do lançamento da primeira campanha do Jota Camargo a prefeito. Hoje ele já está encerrando, está para encerrar o seu segundo mandato, quer dizer, oito anos à frente da Prefeitura de Colombo. Então, parabéns a você, prefeito Jota Camargo, uma pessoa que também colaborou muito comigo nas últimas eleições. Jota Camargo